Os verdadeiros campeões são aqueles que dão o seu melhor quando o seu melhor é necessário. E nessa energia começamos mais um Bola no Cofre, o podcast que une a paixão pelo futebol e o mercado financeiro. E hoje nós iremos falar a respeito do maior evento do mercado de investimentos, que teve a sua 14ª edição. E para nos apoiar nesse podcast, eu trouxe o Roberto e a Priscila, que vão compartilhar todas as experiências e tudo o que eles viveram nesse evento, nesse mega evento, conosco nessa noite. E um prazer inenarrável ter você aqui, Roberto, meu parceiro de Itauari. 10 anos de mercado financeiro e hoje assessora de investimentos na Itauari. Eu queria que você começasse, né, Bruna, falando para a gente qual foi a sensação desse seu primeiro evento, primeira expert, como é que foi? Você queria, você já tinha pensado em ir antes? Como é que foi? Você foi esse ano do nada? Se planejou? Como é que foi isso? Sim. Primeiramente, é uma honra estar aqui entre vocês duas. Acompanho vocês já desde o começo, né, aqui no podcast. Olha, ele está na audiência, hein? Isso é bom. Muito bom. Eu deixo lá para ver todo dia. Toda vez que saem os vídeos, eu acompanho. E quando sai? Segunda-feira. Ah, boa. Segunda-feira. Oito da noite. É isso aí, boa. Boa, garota. E tem os quotes que a gente manda também, hein? Os quotes que a gente continua aí postando, né, Bruna? Muito bons. Primeira vez que eu vou na Expert XP. Antes eu era de outra instituição e o mercado financeiro é meio bairrista, né? Sim. Se você é uma instituição, você não pode olhar para outra. Mas tem que ficar de olho no centro, né? É que, assim, a regra é essa. Só que existem exceções. Nos bastidores, a gente conversa com todo mundo. Com certeza. Até mesmo porque, hoje, nesse mercado que nós estamos já há bastante tempo, você há 10 anos, eu há 17, a Priscila há um pouco tempo também. Não vamos falar tempo, porque a Priscila não gosta. A gente está sempre conversando com as outras casas, as outras assets, porque, para a gente, é superimportante ouvir o que eles estão pensando, entender como é que está a cabeça do outro lado. Sim. E outra coisa, o nosso termômetro de economia hoje é o Boletim Focus. E o Boletim Focus é a tendência exatamente do que o mercado está falando. Os principais players, né? Exatamente. Como é que a gente vai estar ativamente nesse mercado sem ouvir o concorrente? E não tem como ignorar um evento desse porte. Independente da concorrência, a gente sabe que um evento desse porte é impossível de ser ignorado, independente da casa que a gente esteja hoje, amanhã, não tem como. É o maior festival de investimentos, né? Então, não dá para a gente não olhar para ele, não ter atenção. Até mesmo porque são vários convidados, pessoas extremamente relevantes no mercado. Exato. E eu quero ouvir de você, Roberto, como foi o seu primeiro evento, a tua experiência, e o que você viu ali que a gente consegue linkar com o nosso podcast de educação financeira. Bem, o principal convidado, né? A estrela, Magic Johnson. Fantástico. Jogador lendário de basquete da NBA. E aí, teve também palestra do Bernardinho com a Bel Ferreira. Um passo para trás, né? Eu já estava com vontade de ir à Experts SP. E aí surgiu também um convite de uma colega minha de outra instituição. Vamos junto? Vamos junto. Também ela seria a primeira vez dela. Sim. E eu vendo também o pessoal do escritório falar, pô, e aí, vai, não vai, vai, não vai. Começa daquela coceira, né? Sim. Eu quero ir também, eu fico assim. Vai chegando perto, vai chegando perto, a gente se interessa mais. Comprei o ingresso. Jornada super simples lá no site, né? Sempre para facilitar. E fomos. Dei também a sorte de o escritório também me auxiliar para pegar o ingresso de assessor. As credenciais também, antecipadas, né? Sim. Inclusive, eles fizeram um prédio gigante, né? Um centro de esquina lá na Tabapuã, com a Faria Lima. Muito bonito, né? Foi muito legal isso. Foi muito legal. E fui com a equipe, né? Foram três dias de evento. O primeiro dia reservado somente a assessores. Então, lá você teve espaço para conversar com as principais gestoras, né? Cada uma representando lá os seus principais produtos. Os gestores dos fundos estavam presentes, então a gente podia discutir estratégia, perspectiva macroeconômica que cada um estava vendo, né? Fora também as palestras, que são muito ricas, né? Sim. Inclusive, outras pessoas, né? Outras... Teve muito influencer do mercado financeiro presente, né? Muitos. Eu vi a Trioli. Maravilhosa. Eu perdi. Eu queria tê-la visto. Aqui, ó. Fecha o face. Eu fiquei boba, assim. Sabe o que você fica chocada? Eu falo, linda, maravilhosa. Queria tê-la visto. Fiquei feliz. Não, mas você viu o... Vai, Torinho? Você fez foto com ele. Foi sensacional. Foi muito legal. Ele é muito gentil. Ele é muito gente boa, né? Muito gente boa. Pablo Spire. Muito. Fugiu o nome, mas, ó, lembrei. Vai, Torinho. E o do Beat Tênis também estava lá toda hora. Fantástico. O Beat venceu. O Beat venceu. O Fausto Travário também, show de... Analogia com o Bitcoin, né? Eles fazem uma analogia com o Bitcoin. O Beat venceu. Sim. Eles fazem também uma analogia. A história dele é sensacional, né? É muito legal. É sensacional e é um cara totalmente disruptivo, né? Ele até tem o Reels dele aí que viralizou, que ele fala justamente daquela questão de quando você está sozinho, é mais difícil. Só que quando as pessoas vêm junto com você, as portas vão se abrindo, né? Ele fez essa analogia quando ele encontrou o Guilherme. Guilherme Benchmol, a propósito. Então, foi muito interessante, porque é exatamente o que a gente sente, né? Porque um time não joga sozinho, um único jogador não faz nada sozinho, eu sozinha no mercado financeiro eu não faço nada. Exato. E se a Expert fosse de uma única casa, de uma única gestora, também não seria esse mega evento, né? E eu acredito muito, obviamente, na educação financeira, em tudo que a gente constrói através da educação, né? Como um todo. E eu queria ouvir de você, como foi a sua primeira Expert, o que mais te encantou ali dentro? Além da estrutura, além do que você comentou, das assets e tudo mais. Qual foi aquela cereja do bolo que, para o Roberto, foi sensacional? Inesquecível, incrível. Foram as palestras, né? Tem a plenária, que ocorrem as principais palestras, inclusive, do Magic Johnson. Esteve lá presente também o Roberto Campos Neto. Fabuloso, presidente do Banco Central. Exato. Deu o panorama dele, sempre com parcimônia, porque qualquer palavra saindo do presidente do Banco Central é interpretada pelo mercado inteiro. Exatamente. E traz uma volatilidade absurda. Exato. Quem mais que teve lá? Me fugiu agora. Nós tivemos também o CEO da CVM, nós tivemos o Rodrigo, gente. Gente, o Rodrigo. Essa eu assisti. Essa palestra eu assisti, foi incrível. Fiz questão de assistir, de prestigiar até pelo bola no cofre, até porque o jogador que começou ali na base do Santos. 11 anos, né? Com 11 anos até então, ele tinha sido, até o presente momento, o atleta mais novo assinar o contrato com a Nike. E assim, eu fiquei muito impressionada com, e assim, com o tema que eles levaram ao conhecimento. Por quê? Foi a educação financeira. E o pai dele falando sobre o tema de educação financeira, ele falando sobre a maneira que ele se organizou, ele falando sobre o desejo que ele tem de levar a educação financeira para Osasco, que é o bairro de onde ele veio. Assim, um menino altamente preparado. E consciente, né, Pri? E hoje, assim, a gente tem que ter, assim, um olhar muito atento para ele, porque ele é um jogador que saiu muito bem do Santos, que hoje está no Real Madrid, que joga com a camisa 10 na seleção. E, enfim, é um cara que realmente, muito novo, 23 anos, representa uma nova geração de atletas, incrivelmente. E uma geração consciente. Consciente. Ciente de que a carreira tem um período muito curto e que, se eles não se prepararem nesse período, eles vão sofrer o que os jogadores antigos sofreram, que é não ter condição de subsistir, em alguns casos, de ter ali uma condição minimamente tranquila para fazer uma transição de carreira. Não se prepararam. Então, ouvir isso hoje, de um atleta como o Rodrigo, que, poxa, nasceu ali, né, em Osasco, que foi para Santos e hoje está jogando uma potência global e faz parte da seleção brasileira, que qualquer brasileiro, qualquer pessoa, que mesmo que não tenha um time de futebol, conhece a seleção brasileira, né? Sim, e o que é muito interessante, Bruna, que a gente fala sempre sobre educação financeira para os atletas da base. E o pai dele falou isso diversas vezes, diversas vezes, que a base é muito carente de preparo financeiro. Sim. Porque, realmente, eles começam a ganhar um dinheiro que eles não têm a menor noção. E o pai dele é um cara muito consciente, muito centrado. Eu acho que... Eu gostei muito de tudo que eu ouvi, principalmente que foi muito em linha do que a gente sempre fala aqui no podcast sobre educação financeira, do conteúdo que a gente leva para os nossos atletas, da importância que é necessário você estudar sobre o mercado financeiro. Você não precisa ser expert. E, olha, e um outro detalhe, viu? A importância do assessor de investimentos foi falar, assim, ponto absurdamente dito nesse momento. Assim, você não precisa ser um expert em investimentos porque, para isso, está aqui a Bruna, está aqui você, né? Sim, exato. Mas, você ter noção do que é feito para você não cair nas armadilhas do mercado financeiro, você tem que ter, pelo menos, um direcionamento. E eu vi ali um interesse muito grande, por parte dele e do pai, de estudar o mercado para ter um bom futuro ali para todos. Porque é a mesma história que se repete. A família humilde que vem... Então, assim, parabéns, foi incrível. Fiquei muito feliz de ter assistido essa palestra, foi incrível. O legal de falar da plenária, que é muito interessante para quem nunca foi na Expert, eu já fui três vezes. Poxa, então você já pode pedir música no Fantástico? Pode rolar música no Fantástico. Pode rolar música? E, bom, vou te falar. Foi uma experiência completamente diferente dessa vez. Eu dou, assim, nota absurdamente superior ao que os outros eventos, o que diz respeito à alimentação, praça de alimentação, organização... Estrutura, bem estruturado. Bem estruturado. Só uma coisa que não tem como evitar, que é o trânsito que fica na região, pelo amor de Deus. Não, mas São Paulo já tem trânsito normalmente. Para um mega evento desse é inevitável. Então, uma dica para quem vai, é tentar otimizar, pegar carona, ir com a menor quantidade de veículos possível, igual a gente fez, né, Roberto? Isso mesmo. Para que a gente consiga ter, ou menos, e não deixar para sair na hora que todo mundo sai, não chegar na hora que todo mundo entra, porque é realmente estressante. É realmente estressante. O Pri, e você comentou para a gente agora que, poxa, três vezes na Expert, né? Então, você participou das três maiores edições, inclusive uma que foi ali pós-pandemia, né? Sim. Conta para mim, você que é Head da área de Planejamento Patrimonial. Sim. O que você ouviu na Expert e qual foi a sua percepção de como que eles estão lidando com a gestão de riscos, que é um tema que a gente fala muito também. Nossa, até fiquei arrepiada com essa pergunta, Bruna. Uau! De verdade, de verdade. Gente, eu vi uma mudança nesse conceito, assim, gritante. Eu penso que a primeira Expert que eu fui, espaço para a área de gestão de risco, era muito pequeno e nem todas as grandes empresas estavam presentes com estandes. Tá. Esse ano estavam todas lá, as maiores potências. Todas estavam lá. Eu vi. Eu ficava perdida. Cada hora eu ia em uma seguradora para visitar, para bater papo, para trocar ideia, para conhecer as novidades do mercado. O centro onde tinha as apresentações e tem a plenária que é a maior, mas tem outros lugares onde tem apresentações. com muitos temas voltados à área de gestão de risco. Então, assim, para mim, foi absurdamente gritante a qualidade e a importância que a XP passou a dar à área de gestão de risco de um ano para o outro. Assim, muito absurdamente. Rô, desculpa. Pode falar. Não, essa importância que está sendo dada agora é fruto de trazer a pauta, né? Investimentos, a gente sabe que é commodity. Sim. Todo mundo tem, mas é a maneira como você conduz isso. É trazer o planejamento mesmo, patrimonial. Sim. E aí, logicamente, que você cuidar somente da parte de investimentos, da parte do acúmulo de capital, da rentabilização daquele patrimônio que você adquiriu, sem você ter a parte do seguro para suportar tudo isso daí, não tem como. A XP, percebendo isso, trouxe também agora a ferramenta que a gente utiliza, que é o Financial Planning. Muito bem colocado. Que o seguro é a parte essencial. Muito bom. Juntamente com os investimentos. Reflete isso no que a gente viu realmente na Expert. Muitos estandes de seguradora. Todas as maiores seguradoras estavam lá. Muito. Roberto, e você como um profissional, CFP, e a gente precisar celebrar muito porque é um selo. Nossa senhora. Parabéns. Que traz robustez para todo o trabalho que você desenvolve. E você já tem um olhar diferenciado para essa questão da assessoria, do trabalho consultivo, que é o que nós fazemos. Porque nós não vendemos rentabilidade. A gente vende estratégia e planejamento. Exatamente. E eu quero ouvir de você com esse olhar mais do CFP. Obviamente que o seguro, ele é um ativo que apoia muito bem a gestão financeira e a gestão de riscos ali do nosso investidor. Mas o que mais que a gente pode ter ali dentro dessa gestão de riscos? Quais são os outros acessos que o nosso cliente pode ter para fazer ali um complemento com essa parte dos seguros para essa gestão de riscos? Bem, temos além de seguro, previdência para segurar não só a sucessão, como também a própria liberdade econômica. No fim, eu imagino que todo investidor, ele quer ter liberdade econômica, liberdade financeira. Não quer depender do trabalho para ter o seu sustento. Ele quer que com o tempo, aquele patrimônio que ele acumulou, rentabilize e retorne para ele. A famosa renda passiva, né? Exatamente, para você ter realmente o seu custo de vida, ou até mais do que isso, o seu conforto, ter o seu sonho garantido financeiramente. Exato. E aí, logicamente, que durante a vida você precisa ter um suporte do seguro para eventual invalidez. A gente sabe que a gente não costuma pensar nos piores cenários. A gente vê sempre o cenário perfeito. Estou trabalhando, estou ganhando dinheiro, estou viajando, formi minha família, vou ter filhos. Mas a gente precisa ter aquele pensamento. E se não der certo? E se surgiu alguma nuvem no caminho? Os imprevistos. Exato. E a pandemia foi um grande imprevisto que fez com que o investidor, com que o assessor... Eu acho que todo mundo que passou pela pandemia, graças a Deus nós passamos, né? Tem um olhar diferente em relação a tudo isso. Porque não se tem controle de absolutamente nada. E os imprevistos, eles sim podem acontecer com qualquer um de nós. Então, eu até um período, quando eu trabalhava em uma outra casa, por atender clientes sempre, assim, private, clientes maiores, a gente tinha aquela concepção de que o seguro não era para todo mundo. Só que quando você começa a entender que é uma ferramenta de eficiência tributária, uma ferramenta que vai trazer para o cliente uma base de sucessão muito mais específica e muito mais rica do que qualquer outro ativo, né? Porque também blinda a vida ali, é uma blindagem de riscos de vida para a pessoa, a gente entende que todo mundo precisa de um seguro. Eu estou tão emocionada de ouvir dois, assim, monstros falando dessa área. Assim, eu estou batendo palma. Feliz da vida. Estou muito feliz. Não, mas é consciência, né? Exato. É a nossa forma de trabalhar, é a nossa forma de atender bem o nosso cliente, né, Roberto? Mas, Roberto, você é o nosso convidado, então eu quero que você fale mais, porque eu e a Priscila, a gente parece com a Madre aqui. A gente fica... É, a gente fica aqui, ó, tricotando. Eu acompanho vocês no podcast e, para mim aqui, estar ouvindo vocês já é tudo. Uau! Olha só! Eu já estou por satisfeito. Eu quero comentar uma coisa aqui sobre o escritório, sobre o Roberto, que o Roberto vai poder compartilhar. Nós tivemos a premiação de três sócios do escritório, né? Vamos falar sobre isso, porque é muito legal. Vamos pensar que, assim, quantos assessores que nós temos na XP hoje? Mais de... Mais de 16 mil. Três sócios nossos foram certificados pelo terceiro ano consecutivo com selo private. Conta para a gente, Roberto. O que é isso, Roberto? Qual é a importância de ter um selo private para um assessor? Com certeza, né? É, atesta não só, logicamente, o patrimônio, né? Que esses três gerem, mas também é um atestado de ética. Exato. Conformidade. Porque é um cliente... Conformidade. Porque um cliente com patrimônio expressivo, que é um cliente private banking, ele precisa confiar naquela pessoa que ele está depositando o patrimônio para que seja gerido, para que seja administrado. E pelo terceiro ano seguido, os três obterem esse selo, só atesta também que esses clientes confiam no trabalho da Tauri. Estão no ranking dos 100 assessores que tiveram essa premiação, não foi? Dos 100 primeiros, se eu não me engano, foi isso. Eu queria muito deixar meus parabéns aqui, Juliano, Miada e Rúgine. Monstros, por favor, parabéns. Porque eu não sou assessora de investimentos, né? Tenho outra, mas assim, deve ser um orgulho. Eles saíram de lá com... O Rúgine é super emocionado, né? Sensível, com os olhinhos cheios de lágrima. Então, realmente, que trabalho legal que os nossos sócios da Tauri estão aí fazendo por tanto tempo, dá orgulho mesmo de pertencer ao escritório. A gente pode passear bastante junto com eles e ver a quantidade de pessoas que eles conhecem, né? Não só isso, e o interesse deles em se atualizarem. Isso, muito legal. Vai em gestora tal, questiona o gestor, pô, mas tal fundo que eu costumo passar para o meu cliente, como é que está? Qual a perspectiva? Boa. Isso é uma forma de crescer continuamente, sem a necessidade de atingir um patamar e agora eu não preciso mais. Isso mostra o quê? Que, na essência, o selo private, o selo de conformidade e todos os outros prêmios que nós temos, porque a Tauri é uma casa tão premiada quanto o nosso sócio, quanto a XP, faz com que a gente tenha ali uma credibilidade e que a gente entrega para o nosso cliente exatamente aquilo que foi combinado. Nem mais e nem menos. A gente faz aquilo que está dentro do escopo de trabalho e dentro do escopo de trabalho do nosso escritório. Profissional de investimentos, profissional de seguros, precisa ter essa constante evolução. Evolução contínua. Essa constante reciclagem dos conhecimentos, atualização. E eles realmente dão um exemplo disso. Não só as gestoras de fundos, tinham vários outros players do mercado financeiro lá, bancos. E eles verificando sempre se dá para fazer uma parceria bacana, para trazer para o cliente algum outro produto que a gente consiga agregar na estratégia que é feita para aquele cliente. Sim, sim. Isso lá no primeiro dia, que foi o dia voltado mais para os assessores, foi... Acho que cada um estava indo em um lugar. Buscando um direcionamento específico. Acompanhando eles e vendo como é esse bate-bola. E a gente falando de educação financeira, de aprendizado contínuo, de melhoria contínua, que é o que a gente busca na essência todos os dias no nosso trabalho. E a Tauari estimula muito isso para todos nós. Quando você se percebe dentro de um mega evento como esse, não é desesperador? Meu Deus, para onde eu vou? Qual asset que eu vou ouvir? Qual plenária que eu vou participar? Me conta. Como foi para você? Verdade, Bruno. Quando eu cheguei, primeiro, na entrada já é aquele show. É imponente. Você vê lá o letreiro, o Expert 2024. Todo mundo querendo tirar foto. Aí você, eventualmente, encontrando alguém que você trabalha junto, alguém famoso do mercado lá. Então você fica meio assim, nossa, estou aqui. Já sei que você encontrou a Priscila Pazzini lá, porque a Priscila é famosa. Com certeza. Olha, gente. Tomamos muitos cafés juntos. Muitos cafés juntos. E vou te falar, conheço bastante gente. Com certeza. Foi muito legal. Foi muito legal ver que eu construí 10 anos de carreira e eu posso pisar em todos os lugares de cabeça erguida. E sou muito bem recebida. Aliás, agradecer muito à MetLife pelo convite que eu tive de falar e dar meu depoimento sobre o trabalho que eu desenvolvo na Tauari, sobre os novos projetos que tem para o futuro de desenvolvimento. E um dos grandes projetos que nós temos na Tauari é desenvolver o seguro dentro do Financial Planning, que é a ferramenta que faz toda a estrutura e o planejamento, o direcionamento do investimento do cliente. Então eu tive a oportunidade de falar isso. Eles postaram no site. Eu vi, foi sensacional. Eu fiquei feliz, porque é uma relação de parceria que dura muito tempo. Sim. E só mostra a qualidade do trabalho que foi feito na época em que eu trabalhei lá. E a confiança, né, Pri? Que eles têm você e da forma que você lida, que você cuida do seu cliente, que você tem a sua entrega também. E eu acho que isso só mostra que a Expert, além de ser um momento onde as pessoas vão buscar conhecimento, vão querer ouvir, vão entender, e até para sentir um pouco mais do que vem de novidade, porque sempre que os eventos da Expert trazem muitas novidades, a gente viu ali o pessoal da XP Empresas fazendo também vários eventos de empreendedorismo feminino, que foi fantástico. Eu tive o prazer de... Não estive lá, mas eu tive o prazer de assistir online. Dentre outras palestras fantásticas que nós vimos. E, assim, é super interessante, porque a gente consegue ver que, além dessa parte do educacional, a gente consegue ouvir os principais empreendedores, os principais players, pessoas de renome, de peso. Isso vai moldando também muito do profissional que você quer ser. Porque a maior parte das pessoas que estão ali são benchmarks, são referências. Imagina, o Abel com o Bernardinho. Olha que dobradinha fabulosa. Eles nunca haviam se encontrado antes. Mentira! Sério? Sim. E como foi? Foi legal, né? Foi muito bom. Cada um passando a sua visão de mundo, as suas experiências. O Bernardinho, na fala dele, sempre bem contundente. O Abel, sempre polido. É um morde, né? É. E não tem segredo, né? Eles têm história e isso eles trazem nas palavras, essa verdade, esse exemplo. Foram avacionados, né? Imagino, eu não estava. Foram avacionados. Eu sou fã, sou fã dos dois. Sou, assim, extremamente apaixonada pelo trabalho que o Bernardinho desenvolveu, pela metodologia que ele tem. Li o livro duas vezes. Então, assim, eu realmente gosto, admiro muito. E, assim, é inspirador, de fato. E a Expert, além de ser, obviamente, esse momento todo de aprendizado e de conteúdo e de expectativa do que vem pela frente, é o momento onde você encontra pessoas. Onde você refaz conexões, onde você conhece novas pessoas. E eu acho que tudo isso é muito rico, porque eu falo muito isso e ninguém faz nada sozinho, e é uma verdade. E você comentou bem no início que uma das motivações pela qual fez você estar na Expert foi a tua amiga, que é a tua amiga da concorrência. Não precisa falar de onde ela é. Mas como que foi para ela estar nesse mega evento também? Vocês estiveram juntos? Você consegue passar para a gente a percepção? Sim, sim. Para ela também foi a primeira, né? Primeira vez que ela foi. E ficou maravilhada, né? Nossa, aqui eu estou vendo todas as grandes casas que a gente comercializa, né? Tudo bem que, eventualmente, as instituições convidam, né? Os gestores dos fundos, os demais players para poder, às vezes, passar mais informações dos produtos. Mas você estar lá, você poder acessar, ver cara a cara, às vezes, as pessoas com quem você conversa por telefone, né? É muito diferente. Ou apenas por videoconferência. Ela ficou maravilhada. E também ela queria ir, assim como eu, pelo conteúdo das palestras, né? Que além da plenária, que são as palestras principais, tinham as pop-up sessions. Sim. Se não me engano, acho que tinha quatro ou cinco centros, né? Espalhados pela feira com palestras rolando o dia inteiro. E a Arena Trader, né? Que é um lugar muito legal também. Teve campeonato lá. Que legal. Inclusive, vários influencers, né? Do mercado de day trade também estavam lá. Caramba, que bacana. Muito legal, muito legal. Eu, inclusive, vi um... O Bruno Perini estava lá falando sobre Bitcoin. A perspectiva do Bitcoin nos próximos dez anos. E aí, o que ele trouxe para a gente? Conta. Conta aí. Dá um spoiler para quem não foi. Estava ele. Estava também uma... Uma outra profissional também do mercado, que eu não me recordo. E o futuro meio que acaba sendo apontado para essa tecnologia, né? Do Bitcoin. Não só, né? O Bitcoin como moeda, mas a tecnologia da blockchain. Sim. De descentralizar. Eles dão um exemplo lá, o exemplo de... Hoje, o dinheiro é centralizado no Banco Central. O Banco Central é quem é a autoridade que detém a moeda. É custodiente, né? Exato. O que acontece, por exemplo, se acontece uma guerra no país? Ou se você se vê, né? Como for agido, né? Ou melhor, se você tem que se refugiar em outro local, porque bloquearam os bens. Poxa, você tem lá a sua carteira, guarda lá a sua chave, sua senha, e você vai para outro país, só contata outra casa lá que mexe com o Bitcoin, e você tem esse recurso de volta. Eles trouxeram, então, essa moeda tecnológica como uma blindagem, uma proteção, no sentido de que, se você estiver exposto, e a gente não tem como prever nada disso, a qualquer situação dessa típica de guerra, de situações muito contraditórias ao que a gente vive hoje, você conseguir acessar o seu patrimônio e não passar pelo que muitas pessoas passaram em décadas passadas, ou até mesmo o pessoal agora, a Rússia e a Ucrânia, tiveram situações complicadas por conta da guerra. Exatamente. Haja visto aqui no Brasil, quem passou pela década de 80, 90, com o bloqueio da poupança naquela época. Imagina se as pessoas tivessem o Bitcoin naquela época. Sim. Então, não só a parte da especulação, do preço do Bitcoin, não, porque eu vou comprar hoje, vou vender amanhã, caro, vou embolsar um dinheiro, não é só isso. é tido como uma reserva de valor. Sim. E que serve em todos os lugares do globo terrestre, da mesma maneira. Acesso em qualquer lugar do globo terrestre. Infelizmente, o Bitcoin foi muito mal utilizado por pessoas que conseguem ter uma estratégia para dar golpes e pirâmides. Então, as pessoas ficam realmente um pouco receosas, mas eu acho que é uma grande tendência. Eu acho que tem um grande potencial. Toda tecnologia que é recém-adotada precisa da regulação. E a regulação sempre vem depois. Sim. Sim. Agora que o Bitcoin está sendo regulado. É, nós já temos até ETFs na bolsa. Então, fundos. Isso trouxe um maior acesso, mas eu acredito que ainda assim não é esse tipo de acesso que eles colocaram nesse comunicado, nessa palestra, nesse fórum. Isso também. Isso compôs a mensagem deles de que é seguro. Você pode aplicar em Bitcoin, seja na moeda em si, você pode aplicar, por exemplo, o Bruno Perini citou lá a questão de que agora fundos de investimento estão aplicando em Bitcoin. Sim. E que aplicar diretamente na moeda talvez seja muito arriscado, mas através de um ETF. Que tem mais facilidade, tem mais acesso. Tem mais liquidez também. Sim. E você não fica tão refém a um único ativo. Eu acho que tanto o mercado que é o mercado regulamentado, quanto as novidades que a gente vê surgindo constantemente, a gente precisa ter um conhecimento para a gente entender onde a gente está pisando. Sim. Eu costumo falar que esse tipo de ativo, eles são ativos alternativos dentro da carteira. Então, quando a gente olha para o patrimônio do cliente como um todo, investido no Brasil, que é 2% do investimento mundial, praticamente nada, é importante sim você ter ali um alternativo, uma renda variável, você ter dentro do asset allocation um direcionamento diferenciado para esse patrimônio. Até mesmo porque a gente está buscando oportunidades sempre para o nosso cliente. Com certeza. Roberto, e assim, como a gente já está seguindo aqui para o final do nosso podcast, eu quero deixar... Eu estou muito feliz que você topou, que você aceitou estar aqui com a gente hoje para compartilhar as suas experiências, para compartilhar. Como foi para você estar na Expert 2024? Tenho certeza que estaremos juntos lá em 2025 com a Priscila ali na quarta participação dela. E eu quero cumprimentar o ponto para a gente encerrar. A Expert é um momento de conhecimento, de conteúdo e de premiação. Então, assim, eu quero terminar realmente esse podcast nesse clima de premiação, parabenizando a Tauari pelas conquistas que a gente teve na Expert, porque realmente ficar em destaque com o número de pessoas envolvidas é realmente um orgulho. São 2 mil escritórios. Então, finalizar... 2 mil escritórios, mais de 16 mil assessores e ter três assessores lá recebendo um selo que chancela o nosso compromisso, que a gente trabalha, de fato, com conformidade e que a gente entrega aquilo que é esperado pelo nosso cliente com diligência, com plais, curadoria e tudo aquilo que a gente já sabe que a gente faz é realmente... É majestoso. Eu diria que é formidável, é fantástico, é fabuloso, mas eu quero, Roberto, uma mensagem final sua para os nossos ouvintes, para todo mundo que vai prestigiar a gente assistindo o nosso episódio, que é um episódio diferente do que eu e a Priscila a gente costumam fazer. Eu adorei, aliás. Eu gostei muito de ter o convidado aqui com a gente. Deixa para a gente uma mensagem final. O que você quiser falar? Agora o microfone é seu, a casa é sua, fica à vontade. Pode falar olhando para a câmera? Claro. É muito importante contar com profissionais que têm reconhecimento, que você sabe que são éticos, que são íntegros para você poder depositar o seu patrimônio com segurança. Ouça o profissional, questione-o quando você não tiver confiança naquilo que é passado. Esteja atento a toda oferta que aparecer. E, como diria o famoso, busque o conhecimento. Conhecimento a XP traz muito. Surgiu como uma casa de educação financeira. tem um... Um mindset educacional, de fato, mas que cresceu... Tem um arcabouço também de conhecimento, né? Tem lá a própria XP, que qualquer um pode acessar. Tem os vídeos no YouTube. Sim. Tem o Instagram. Busque informação. E questione o seu assessor. É importante que o cliente nosso tenha esse poder de decisão, tenha essa crítica. E segurança, né? E segurança. É aí que a gente consegue desenvolver o nosso trabalho da melhor forma. Foi um prazer, assim, gigantesco ter você aqui com a gente. Eu que agradeço a vocês, Minas. Muito obrigada. Obrigada mesmo, adorei. E chegamos ao fim de mais um Bola no Cofre. E olha aqui, vamos fazer um brinde, ó, a Expert e ao nosso primeiro encontro aqui com o nosso convidado. E até o próximo Bola no Cofre, né? É isso, pessoal. Obrigada. Vou acompanhar. É isso. Obrigada. 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 Obrigado.